Chefe-Governo lança a Estratégia Nacional para a Proteção Social Tinangri-Hungrua-Ruã-Nurra-Sing-Ida, Torri-Hungrua-Tolunulu. Sexta-feira, o primeiro-ministro Tauru Matanrua acompanha-se a vice-primeira-ministra e a ministra de Solidariedade Social e Inclusão lança a Estratégia Nacional para a Proteção Social para a Proteção Social, Tauru Matanrua-Nurra-Sing-Ida, Torri-Hungrua-Tolunulu e a intervenção Tauru Matanrua-Kateten implementa a visão Governo-Nin, Torri coloca a cidadão e a centro atividades governativas-Nin, Torri cria a condição CIRA, ato Nunei e Marroto-Bele beneficia a Rússia vantagens em crescimento no desenvolvimento nacional. Para assinalar o lançamento da Estratégia Nacional para a Proteção Social entre 2021 e 2030, documento que pretende contribuir com medidas práticas, efetivas e concretas para o cumprimento de diversos compromissos assumidos com o nosso povo e com os nossos parceiros de desenvolvimento, nacionais e internacionais. um documento que implementa a visão do Governo de colocar o cidadão no centro da atividade governativa, criando condições para que todas as pessoas possam beneficiar das vantagens do crescimento e desenvolvimento nacional, com acesso adequado a serviços básicos, essenciais e de proteção social, em igualdade de oportunidades e circunstâncias, sem deixar ninguém para trás. No momento em que celebramos o lançamento da Estratégia Nacional de Proteção entre 2021 e 2030, e assinalamos a renovação do Programa Action da Organização Internacional do Trabalho, financiado pelo Governo Pertual, que irá apoiar as nossas atividades nos próximos três anos, e gostaria de agradecer a todos aqueles que individualmente, coletivamente, contribuíram e contribuíram para o estabelecimento das bases da proteção social de segurança. E a Biba, né, Primeiro-Ministro, agradecemos o apoio do Sidoador no parceiro do desenvolvimento do Sido Roto, além de, né, agradecemos o funcionário no assistente social e a terreno, né, que criou na dala, né, onde implementa o governo do povo timor-leste na visão, ao desenvolver o país do Sido, né, né, moderno, lío, justo, solidário, equitativo, lío, né, preocupa-tebe, só é uma sida, né, muito, né, vulnerável, sida, não desfavorecida, sida. Nuno Moraes, Alexandre Dos Santos, ba, RTT ali,